Ah, meu Deus, já tem um probleminha no início do vídeo, guys, só um segundo, só ver se a polícia pode resolver. Ô, policial. Fala aí, amigo, fala aí. É o seguinte, eu tava na mecânica e o mecânico pediu pra me trazer ele até aqui. O problema é que ele me trancou no carro e eu não sei onde que ele tá. Ah, não, é. Os senhores conseguem me dar uma ajuda aí por fora? É, ele deve tá aí. Os senhores conseguem me dar uma ajuda por fora? Não é meu não, o carro. Tenta chamar um anjo aí. Os senhores não conseguem me tirar daqui não? Ele tem um mecânico aqui, mas ele saiu do serventura, viu? Não, tem como me tirar não. Putz, isso aí me quebrou, mas tá tranquilo então. Eita. É que eu nunca vi um anjo na vida, mas de boa aí. Vou tentar aqui dar um jeito aqui. Muito obrigado aí, senhores. Tá aqui, para que tá acontecendo ali, mano. Que esse cara é todo pelado ali, velho. Mano, o cara pediu para me dar carona aí até aqui. Só que eu não... O idiota me trancou dentro do carro, velho. Pô, agora não, agora eu vou tentar sair dentro desse carro na RP, mano. Alguém vai me tirar desse lugar aqui, calma aí. Vamos ver aqui, o que eu posso fazer? Se eu acho infeliz... Deixa eu ver se eu acho o cara aqui, velho. Ó, tem um mecânico ali, ó. Talvez ele possa me ajudar. Meu direito aí, ô retardado. Porra. Nossa, idiota. Ô mecânico, mecânico, mecânico. Fala aí, fala aí. Ô mano, me ajuda a sair desse carro aqui, velho. O cara me trancou aqui dentro e eu não faço ideia de como é que eu vou abrir esse carro, velho. Tu é um mecânico, tu consegue se virar, velho. O cara te trancou aí. O cara me trancou aqui dentro, velho. Dá um jeito aí, mano. Tu é mecânico. Aí, eu acho que eu só tenho que ter... Ou você tem que chegar nele e falar assim, ô mano, que me trancou aqui, velho. Então, mas aí que tá. Vocês não tem uma sentença de contrato. Tu consegue entrar em contato com ele, não, velho? Ele igual que dá. Não, assim, é porque... A gente... A gente... Nós só costumamos até que eu tenha contato com todos os minhas tentas com o mundo, né? Isso ficou complicado, né? Ah, pode ir, velho. Entendi porra nenhuma que esse moleque falou. Tá tranquilo. Então, vamos fazer isso aí que você falou e tal, mano. Beleza? Entendi foi porra nenhuma. Valeu, irmão. Valeu pela adia que ajuda pra caralho. Entendi nada, mano. Entendi nada. Vamos tentar fazer o mesmo caminho que eu vim e voltar pra ver se eu acho infeliz, né? Beleza. Tô sem celular por quê, mano? Por que que eu tô sem celular? Eu sou o cara do celular e eu tô sem celular pra falar com os outros. Como é que eu vou comprar um celular? Se eu tô dentro do carro. Agora que eu tô... Ah, não, velho. Como é que eu vou sair desse carro, porra? Bom, voltando aqui é o seguinte, mano. Eu ia tentar sair dentro do carro na RP, só que chegou uma porra de um suporte do nada e me tirou dentro do carro. Então, fazer o quê, né, mano? Tive que sair do carro. Eu tive, não. Ele tirou do carro. Então, vambora, vambora. Eu tenho que ir ali pegar o quê? O trampo de mecânico. Vambora, o que que é? Ixi, eu preciso dar uma cagada, mano. Ah, porra, não aguento. Eu aguento, irmão. De boa. É que eu mandei uma mensagem ali falando isso, né, mano? O que eu vou fazer? Vambora lá pro local. Já tem gente chamando pra caramba, mas eu não peguei o carro ainda. Ixi. Cheio de carro quebrado aqui, velho. Vou deixar minha motinha aqui, irmão. Não mexe, não. Pronto, motinha trancada de boa. Agora sim, mano. Agora a gente vai trampar, hein, mano. Vai, 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 vai. Sai. Cuidado aí, irmão. Vou morrer, não? Porra. Vambora, vambora. Vambora. Filma aí, mecânico. Filma aí. Porra. Porra, faz meu tropeelote. Pelo menos voltou pra agradecer. Não agradecer não, né? Cânico, fala consigo até rapidão. Não quero não, mano. Hoje é pra meter a facada. Hoje é pra meter a facada. Não, então beleza. Vai embora. Vambora, vambora, vambora. Eu já corto assim, guys. Eu já tô há mil anos jogando isso aqui. Eu sei que o cara já vai meter um anti-RP. Então eu já dou aquela cortada. Vocês veem aquelas cortadas secas? Que eu já sei que o cara vai fazer um anti-RP. Vai não ter trabalho de cortar na edição? Eu já dou aquela cortada pro cara ficar puto já, mano. Achar que a gente é ignorante. Caraca, que tanto de polícia é essa aí, mano? Viu duas passando ali. Tem esse carro batido aqui, que não é o que me chamou. É aqui na frente, aqui nessa pontezinha. Agora aí embaixo. Ah, ali, ó. Já tá marcadaço ali. Ué, me chamaram aqui, mano. Me chamaram aqui, velho. Cadê o carro que me chamou, mano? Minha da cidade à toa, mano. É impossível, velho. Já foi 200 conto embora. Quem vai pagar esses 200 conto que eu passei nesses negócios? Você é que chamou a mecânica aí, irmão? Eu também chamo a mecânica. Calma aí. Levanta a moto aí, irmão. Esse cara vai pagar... Levanta a moto. Levanta a moto. Tá doidão? Tá doidão. Ótio. Como monta a moto, cara? O que que é? Não vai entender o que esses caras falam, mano. Parece idiota. Só o motor mesmo, irmão? Eu queria manutenção total. É, irmão. Isso aqui é falta de água no motor, irmão. Tá saindo fumaça aí, ó. Chegou na parte mais profunda do motor, sem o vazamento da água. Isso gera vapor. Aí o correto é fazer o quê? A manutenção periodicamente. Se eu não fiz, o que aconteceu? Queimou o motor. Aí eu vou ter que fazer o quê? Trocar o bloco do motor. Então isso vai ficar um pouquinho mais caro, tá ligado? Tá me entendendo a situação? Beleza. Tranquilo. Então pra arredondar pro senhor, vai ficar... Motorzinho aí. Só pra trocar o bloquinho do motor. Vai ficar 1.300 aí, de boa. Aí o senhor sai daqui com a moto tranquila, velho. Demorou. Vai lá. Deixa eu consertar aqui. Ó, o cara aceitou, né, mano? Vambora. Acho que deu 1.100, mas só que ele vai pagar 200, coisa que eu paguei lá de outro cara, né, mano? Já não sai no prejuízo. Vou pegar aqui. Ele trancou? Porra, ele trancou. Tá de boa, tá de boa. Como é que trancou a moto? Não sei não, mas trancou. Acho que o senhor... Ó, amigão. Vai passar aí, irmão. Deu 1.300, a conta 2017. Pode ter uma estrada? Deixa eu passar. Ah, ali não tem caixa, de boa. Calma aí que eu vou ir atrás do senhor, só. Amigão. Vai me dizer como é que caga o corpo? O que que é? Como é que caga? Você tem que ter vontade, né, irmão? Não, não, não sei. Como é que caga? Olha as ideias de cara. Como é que caga? Quando bater a vontade, ele vai saber, velho. Vai lá pela gojeta, irmão. Bom trabalho aí. É noite. Vai no capacete, irmão. Ah, eu tenho capacete de cavalo, velho. Vai ser idiota, velho. Vambora, vambora. Ele é uma gojetinha ainda, mano. Os caras dessa cidade aqui tudo tem dinheiro, pô. Beleza, isso aí. Passa certinho, irmão. Vamos a mais um cliente que provavelmente vai ficar muito feliz com a manutenção do seu carro. Porque está aqui passando um cara honestamente, né, velho? Que cobre o valor justo. E ali não tem nenhum carro. Aí chamou o mecânico. E não tem carro. Eu chamei. Gosto que eu deixei um carro. Ah, tá. Ele vai tirar o carro ali, mano. Que eu achei que gera outro prejuízo, mano. Já ia ficar puta aqui, velho. É, vai se macho, geral. Só o motorzão, né, irmão? Ah, só o motor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho. Deixa eu soltar. Ele é mecânico, tá ligado? Eu vou falar algumas coisas aqui. Se ele concordar, ele é idiota. Vamos ver. Então, irmão. Vou dar uma olhadinha no motor aqui rapidão. Já te falo aqui o que aconteceu. Na real, você é mecânico. Você deveria saber e consertar seu carro, né, seu idiota. Mas tá de boa. Vamos ver aqui. Tá vendo aí o que falta? Por causa de um real, uma garrafinha de um real, você quase perdeu o motor, hein, irmão? Era só falta de água isso aqui, velho, ó. O senhor não botou água, não repôs a água. A água evaporou, o motor tá aí, ó. Quentão. Quase foi pro Beleléu. Sorte que você tá na mão de um mecânico aqui experiente. Que vai conseguir recuperar facilmente isso aqui, tranquilo? Você é novato aqui na área da mecânica? Ai. Não, é por causa que eu preciso de um carro pra ir até o carro mecânico. Pode crer, você é novato no trabalho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Já fez curso, doutorado, pediatra, já fez tudo? Tô fazendo aí. Ah, tá só fazendo aí. Então, já passei por tudo isso aí, irmão. Então, isso aí vai ficar pro senhor aí na fase 1500 aí, mano. Pra gente consertar de boa. Tem algum bônus mecânico pra mecânico? Plano pra mecânico e mecânico? É, rapa, pior que tem mesmo. Tinha até esquecido disso aí. Plano de mecânico pra mecânico? A gente concordou, né, velho? E dá um descontinho de 100 pila. Então vai ficar 1400, velho. Beleza, fude pra cá. De boa. Conta 2017 aí, velho. Porra de pano no caramba, mano. Se você tem sorte que você puxou uma parada aí que tem nada a ver, mano. Tá tranquilo. Eu não vou insistir muito que ele é mecânico. Tô pronto, mano. Tô pronto. Tô pronto. 2017 a conta, irmão. Agora sim. Agora seu carro está uns trinques, hein. Aê, bom trabalho, irmão. Bom trabalho aí. Qualquer coisa o seu carro tem manutenção por três meses aí. Caso quebra de novo o motor, é só chamar que a gente volta aí. De boa? É. É nóis, é nóis. Só esqueci de falar pra ele que ele vai ter que pagar do mesmo jeito, tá ligado? Mas tá tranquilo. Vambora, vambora pro próximo aqui, velho. Dança mais aí, irmão. Dança mais aí, eu quero ver. Que é isso aí, irmão. Tá batendo o meu carro aí, caralho. Nem encostei nesse táxi seu, pô. Você tá ficando doido? Falei que não. Fecha a porta aí, velho. Fecha a porta, vai. Fecha a porta. Nossa, podia ser a Ferrari o problema, hein? Nossa, a Ferrari a gente tava com dinheiro bom, mas não é não. Vambora, vambora. Ô, arruma o S10. Arruma o S10 ali. Eu bordo. A S10 aqui, irmão. De boa. Esses caras tem uns microfones aqui. Oxe, que porra é essa aí? Alô, é pra quebrar de verdade. É porque, é... Pra arrumar ali. Tá dando ruim a ele, irmão. Ah, sei lá o que vocês tão fazendo, mano. Vambora. Só o motor, você quer ou quer completo, irmão? Claro, eu quero o motor. Assim, dependendo do seu peso. De boa, deixa eu ver aqui rapidão qual o problema dele. Vambora, né? Aparentemente, você deu uma pancada nesse motor aqui, né? Tô vendo que tá um pouco amassado ali. Esse bicho aí de vermelho, é o bicho vermelho. E eu também... Tem uma coisa também que o senhor não botou água no motor, né? Tô vendo que tá saindo bastante evaporação da água do líquido que tava no finalzinho. Aí, por causa desse... Pô, mas aí eu tenho que deixar aberto pra ver, Valdeu. Aí é o seguinte... É, vai ficar bem aqui, pô. É o seguinte, dá pra recuperar o motor. Você não perdeu de todo não, tá ligado, motor? Você não perdeu de todo. Então, não vai ficar tão caro assim, tá ligado? Então, o cara ali teve um probleminho parecido com o seu, cara. Então, eu vou fazer na mesma faixa de preço ali, R$2,100, velho. A polícia parou lá na esquina, parou lá na esquina. É, eu tô com R$860 aqui na mão. Mas deixa eu ver esses meus parceiros aqui dentro. R$860 que eu posso fazer é jogar uma água ali dentro só, velho. Mas não vai funcionar, não. Pera aí, pera aí. Tranquilo, tranquilo. Vê aí, irmão. Praticamente eu não vou fazer R$860,00, não, amor? Cara, posso descer pra você... Posso descer pra você aí por... R$980, velho. Pera aí, irmão. É, porque aí eu não vou ter um ganho só de R$880,00, hein, rapaziada. Você arruma. Eu vou ali no banco e te deposito, entendeu? Pode ser, pode ser, pode ser. Faz o seguinte, faz o seguinte. Vou consertar aqui pro senhor, guardado. Vou te consertar. Vou consertar aqui pro senhor, aqui. Pode consertar, 1950, né, pode ser. Não, não, 1980. Não dá conta aí, irmão, dá conta. 2017, 1980. Mas aí eu quero no serviço de qualidade aí, hein, mano. Ah, você vai ter, senhor. O carro vai continuar andando de boa. E vai ter ainda uma validade de três meses. Caso quebra de novo, você pode entrar em contato comigo, tá ligado? Ah, mas qual o senhor número? Ah, só você botar mecânico ali, mecânico de esquisito, que aparece o cara aí, mano. Mecânico de esquisito? Exatamente. Tá bom, então. O cara deu dois passos. Deixa eu consertar aqui. Só um segundinho. Ah, aí, aí, calma aí. Ah, aí. Foi. Dá uma olhadinha aí. Testa lá, liga lá o carro. Pera aí, te dá... Liga o carro lá. Eu te dou uma conferida aqui, né? Pode conferir, pode conferir, mas liga o carro aí, mano. Tá, porra. Cuidado aí, mano. Não faz isso aí, não. Eu não fiz isso aí, porque esse carro tá pingando, porra. Vai pingar na sua cara aí. É, aí é complicado. Você não tirou? Tá vazando? Não, não tá vazando mais não, porque eu consegui... Colocar um pouquinho de chiclete, quer dizer, de pedaço de metal novo, por baixo. Aí parou de pingar. Tô ligado, tê ligado, tê ligado, tê ligado. Tá funcionando certinho, mano. Dois pau aí. Você quer acompanhar a gente? O cara já pagou, já. Pagou dois mil. Quer acompanhar a gente? Ah, tá. Já pagou? Já, já pagou já. Tá bom, então. Valeu, irmão. Boa viagem aí, irmão. Valeu aí, meu. É nóis. Valeu, valeu. É isso aí, irmão. É o que, mano? É pra me olhar esse carro também? Valeu, valeu. Eu só fui lá buscar mais dinheiro. Ah, sim. Mas o que? Você quer que dá uma olhada no motor daquele carro ali? Ah, o motor da Ferrari. Deixa eu ver aqui pra você aqui, rapidão. Vou ali pegar o dinheiro. Calma aí, calma aí. Você não sabe o quanto aqui é, mano. Calma aí, mano. Eu tenho oito feitos. Ela tá andando aí. Abre aí, abre aí pra mim aí. Só tá em cima aqui, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui, só rapidinho. Mano, é uma Ferrari, velho. Esses caras tão fodidos, filho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmão. Só um segundo. Rapaz, é aí. Aquelas pancadas que você deu ali em cima. Eu vou subir aqui na pontinha aqui, só pra... Aquelas pancadinhas que você deu ali em cima do carro danificou, hein? A parte superior aqui do motor. E também, mano. Eu não sei o que é que tá acontecendo nessa cidade, tá ligado? Eu atendi quatro carros hoje. É tudo falta de água, mano. Tá tendo algum racionamento de água por aí, velho? Vocês tão esquecendo de botar água no motor, velho? Tá quase quebrando o motor de vocês. Sorte que o de vocês não quebrou, velho. Esse aqui também não quebrou, não. Dá pra recuperar. Alguma mão de obra aqui, tranquilamente. Então, mas é aí. Deixa aberto. Aí eu tenho que dar uma mão de obra aqui. Deixa eu só calcular aqui quanto que vai ficar. O senhor, rapidinho. Tá. Tá. Falta de água. Motorzinho amassado. Calma aí. Motor amassado. A gente vai dar umas marteladinhas pra coisar. Não tem nenhum vazamento. Isso é bom, velho. Ah, cara. Tá tudo em dia, mano. Vou arredondar pra você em 6.500. A gente fecha isso aí. Ah, aí não dá dela. Se você tiver que o preço, as lágrimas que ela tá andando ainda. Então, tá andando igual o seu, né, mano? Você acha que eu tenho que cobrar o mesmo valor do seu carro, mano? O seu carro é um S10 e esse aqui é um motor de Ferrari, mano. Tudo é caro, né? Não tem motor de puta, pô. É motor de puta. É de Fusca, não. É de Ferrari. A gente conhece. É um emendinho aqui, mecânico. É um emendinho. Ah, felizmente. É. É o poder, porque essas peças são muito caras, tá ligado? Ah, daí eu te recomendo chamar outro mecânico aí que pega a peça de outros locais aí, mano. Ah, réplica não trabalha com réplica a mais porque eu tive problemas aí, mano. É só o original agora. Pô, aí é complicado. Infelizmente, velho. Mecânica, isso aqui é do Paraguai. Ó, tu tá vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. Como é do Paraguai, mano. Eu tô vendo aqui, tipo. Valeu, mecânico. Valeu. Tranquilo, tranquilo. Bom trabalho pra vocês aí, velho. Seis pau, filho. Não tem como, não, mano. Porra, eu cobrei e foi dois empurrados daquele cara ali. Dois mil. Como é que eu vou cobrar igualzinho? Ó meu carro aí, mano. Tá doido? Porra. Ó o carro aí, mano. Ó o carro. Cuidado aí, mano. A moto. Acosta aí, senhor. Eita, mano. Deixa o policial aí. Pô, cuidado lá, pô. Vai, 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 mano. Motor fumaçando o cara. Vai com o motor. Ih, policial agora, mano. Agora que é bom, hein. O cara com a Ferrari. O cara com a Ferrari com o motor todo ruim saindo ali, velho. Fiz um preço bacana, o cara não quis, velho. Deixa quieto. Só o motor, senhor? Você vai querer o completo ali? Eu tô vendo que a roda e o motor tá danificado. É só o pneu. Só o pneu, né? Só fazer uma... Aquele mesmo caminho, viu? Exatamente. Vai ficar 650, senhor. O frego também tá aí, velho. O que eu contei, mecânico? Vai ficar 650, senhor. Posso contar o bancário aí? 2017, hein. Deixa eu acertar pro cara aqui, né, mano. É, pneu só, né, velho? Não é motor. Pneuzinho de boa pro cara. Valeu. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. TKST, hein. Pode ser também. Vambora, vambora. Conseguimos aí, mano. Cobramos só 650 pra acertar o pneu, né, mano. Tá no valor justo. Esses caras entraram em contato e falaram que o carro dele já quebrou, mano. É da garantia lá. Que é a garantia aí, ó. Que que é, irmão? Do nada. Que que é? Ficou fumaçando. Mas o que aconteceu aí? Que do nada começou a fumaçar, você tá falando? Que meu trabalho é bom. Por que começou a fumaçar do nada? Do nada, não sei não. Do nada, tranquilo. Deixa eu dar uma verificada se foi do nada mesmo. Começou vazar aí. Pelo que eu tô vendo aqui, tá saindo mais fumaça do que antes. Tá parecendo que vocês fritaram um ovo aqui dentro. Claro, né, pô. A água que era velha, ele estourou. Correto, correto. Então, mas é só o motor, né? É, 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 é. É só o motor, né? É, garantia, exatamente. Como tá na garantia, vai ficar 1.900 pra você, mano. Não, não, não. Mas é na garantia. Eu não te falei nada que é de graça, irmão. Eu falei que se quebrar é só entrar em contato comigo. Eu não falei que é de graça, não. Em nenhum momento, irmão. Não, não. Você falou que é que é de repente. Repete o que eu falei pra você. Eu falei o seguinte. O senhor tem que entrar em contato comigo caso o seu carro quebra. Quebra. No quê? Quebrou? Você entrou em contato. Tô aqui. Tô aqui, mano. Garantia. Exatamente. A garantia de que eu vou estar aqui pra consertar seu carro, mano. Não tem nada de garantia de graça, não. Eu tinha entendido. Então, o que vocês entenderam é o que vocês entenderam, mano. O que eu falei pra vocês, vocês têm a garantia, tá ligado? A garantia de que eu volto aqui e conserto o carro, mas não é de graça, mano. Aí você vai estar me forçando a consertar a parada. Com essa arma, mano, aí. Aí você que sabe. Eu jamais, mano. Você que sabe. Eu vou ter que consertar aqui porque você tá me tirando. Como é que vai ser? Não tô te intimidando, não. Eu sou obrigado agora? Você é obrigado a consertar se vocês vão meter bala? É isso? Não, não. Me bala aqui. Você puxou uma arma lá aí, mano. Aí eu tenho que saber, mano. Não, pô. Não, não. Então, o que eu vou fazer? Vai pagar? Ou eu posso... Paca o meuzão. O meuzão. Cara, como eu já acertei uma vez, mano. A garantia é só lhe dar o direito de eu vir aqui consertar seu carro de novo, irmão. Mas não é de graça, tá ligado? É só o privilégio de eu voltar aqui e mexer no seu carro, mano. Você poderia chamar o outro mecanismo. Não, você tá dando calote nisso aí. Não tô dando calote, não. Em nenhum momento. O senhor tem algo como provar isso aí que eu falei que ia ser de graça? Não, esse aí tá errado. Esse aí tá errado. Esse aí tá errado. Isso que sabe, mano. Isso que sabe. A gente pode pagar... Ah. O motor aí. Quanto? Fala direito, eu não tô entendendo. Quanto você vai pagar? Mil, mil. Mil não dá, mil não dá, mano. Mil que eu posso fazer é 1.500 aí e arredonda tudo. 1.500, vai? E aí, vai 1.500? Não, de boa. Não vou, não. Passa as garantias erradas aí, não, mano. Tranquilo, tranquilo, tá bom trabalho pro senhor aí, bom trabalho. Valeu, valeu, garantia errada torta. Não é garantia torta não, vocês que ouviram errado, mano. Meti a garantia correta. Em nenhum momento eu falei que ia ser grátis, tio. Bom trabalho pro senhor aí. Como é que vocês sejam presos, bandido de vagabundo? Valeu, valeu. Alô, bom trabalho aí. Bom trabalho pro senhor aí. Tranquilo, bom calo o carro aí, boa tarde. Bande trouxa do caralho. Cara, em nenhum momento eu ia fazer que ia ser de graça, tio. Eu sabia que alguém uma hora ia vir atrás, mano. Eu tenho certeza que eles, porra, bateram pro de propósito, tá ligado? Tenho certeza que bateram de propósito pra acionar a garantia, mano. Mas tá tranquilo, já foi tudo resolvido. Não consertei, ficou com o carro quebrado. E ele acionou a garantia. Só que a garantia, cara, é paga, né, velho. Eu falei que ele tinha garantia de que eu ia voltar ali a consertar o carro. Eu falei que ia ser de graça. É a garantia de três meses. Alguém está pedindo a mecânica aqui dentro, mano. Que carro que é? Novamente uma S10? Uma S10, mano. Eita, caramba. Quebrando assim e mais, eu gosto, hein. Tomara que quebre mais. Mais, 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 mais. Quebra mais, quebra mais. Quebra mais, velho. Quebra mais, velho. Ô mecânico, chega aqui, mecânico. Deixa eu fechar aqui, de boa. Vamos pegar aqui. É isso aí. É isso aí? Só o motozão mesmo, mano? Só o motozão. Ah, eu ligo, abre o carro aí, abre o carro aí, mano. Você trancou o carro. Tranquilo, velho. Só o motozão, porque o seu carro tá todo danificado, hein. Ô mecânico. Ô mecânico, cadê aqui? Ô mecânico, quanto é que fica o motozinho da S10 ali? Então, mano, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada no dele aqui. Que se for a mesma coisa, é o mesmo valor, né. Então, mas precisa de fechar aqui não, mano. Se não, não consegue olhar, né. Aparentemente, é falta de água também. Todo mundo. Sei que você fez com esse carro aqui, mano. Você bateu? Não, eu posso seguir. Eu tava andando por aí. Aí eu estacionei no mercado. Aí quando eu voltei, tava assim. Você estacionou numa escada? Não, eu estacionei no mercado. Ah, no mercado. Ah, irmão. Esse aí é diferente, velho. Aí alguém bateu no seu carro, então. Aí, só falando. Deve ser. Deve ser. Mas aí o cara bateu de novo aí. Bateu no carro. Vai ficar difícil, vai ficar difícil. Então, vou fazer o seguinte pro senhor, velho. É que eu tô vendo amassadinho no motor ali embaixo. Aqui embaixo aqui. E também tô vendo que você não tá botando água no motor, né, mano. Você e Geraldo da cidade aí, né, mano. Vocês tão esquecendo de botar água no motor e tá quase quebrando os motor, cara. Sorte de vocês aí que não quebrou, tá ligado? Cheguei primeiro. Ixi, PM, mano. Bom dia, senhores. Fica com a... Ô, mecanismo, deixa a viatura apaga já? O motor dela? Só um segundinho, senhores. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha lá pro senhor. É, mano. Vou dar uma olhadinha aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Então, como foi pro senhor aí, tá um pouco amassado e a falta de água, né, mano. Então, não quebrou o motor. Vai ficar um valor top pra você. Vai ficar aí. Eu peguei um S10 ainda agora, velho. Eu vou fazer o mesmo valor, 1980. Caralho, 1980? É, mano. Eu tô dando desconto ainda, tá ligado? Vou te transferir ali. Pera aí, vou te transferir. De boa, de boa. Deixa eu acertar. Ô, moleque, depois dá uma olhadinha assim. Escuta só. Eu sou, você lembra de mim? Aquele cara da Lamborghini lá no funcionamento da ADP? Então, velho, você me cobrou o ônibus da cara. Você me deixou pobre. Eu tive que demorar uma semana pra ir combrar aquele dinheiro, velho. Aí é o que eu posso fazer, né, irmão? Você bate uma Lamborghini e você quer ficar rico? Não. Valeu, Lamborghini. Ficou a conta 2017, irmão. Eu te transferi, pô. Eu te transferi pelo banco. Como é que você transferiu, irmão? Foi direto do banco. Ué, não vi nada chegando aqui. Você tá metendo louco? Eu transferi, pô. Não, tem nada aqui, não. Deixa eu ver. Não sei se isso aí, não sei se... É, você transferiu. Não chegou nada aqui, não. Não mete isso aí, não. Nem te falei minha conta. Como é que você transferiu? Eu trouxe o meu carro ontem, porra. Eu trouxe o seu carro ontem, tá doido, mano? Eu nem te falei sem minha conta, filho. Oi, oi, bom. Não tem essa não, irmão. Minha conta é 2017. Você botou a conta errada aí, filho. Então, cadê que eu transferi? Você tá metendo louco aí, irmão. Você tá querendo roubar a pé da polícia aqui, né, velho? E aí, pra quê, ó? Pra quê, ó? Transferência para a conta 2017. 2017, né? Calma aí, deixa eu dar uma olhada no meu banco ali, então. Calma aí. Sai daí, não, hein? Qual é esse cara que foi que transferiu, velho? Eu acho que não transferiu porcaria nenhuma, não. Porra que eu não sei, mano. Não vi se transferiu mesmo ou não. Aí, de boa, irmão. É o seguinte, não sei se você transferiu ou não, porque lá não tem histórico não no meu banco. Mas a próxima vez aí a gente cobre o dobro aí do seu, mano. Pra recompensar. Vem cá, vem cá, ó. A minha filége aqui, pra ver se você consegue... Não, 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 não. Espera, policial. Espera, né, clica. Espera, por favor. Cara, é o mesmo carro do outro ali, velho. Deixa eu te perguntar, você bateu o carro? Como é que é o problema aí? É, mano, é que assim, teve um policial que ele veio na contramão fazer o quê? Ele veio de uma porrada aqui, mano. Deu uma porrada, né, velho. Infelizmente, assim, eu... É, daí estragou meu motor de casal, velho. Pode crer, pode crer. É que eu tô vendo aqui que o nível da água do seu carro tá... Tá bom, cara. O primeiro carro que eu vejo que o nível da água já tá em dia, velho. Então, realmente, essa fumaça aí é um problema pro senhor, hein. Porque se fosse um pouquinho de falta de água, a gente resolveria botando a aguinha aqui, mas o problema aqui é mais profundo cada batida. Tá um pouco amassado o motor ali. A gente vai ter um trabalhinho um pouco maior pra tá acertando. Então, deixa eu só fazer o cálculo aqui de quanto vai ficar o motor do senhor. Aí o senhor decide aí, só um segundo. Motorzinho amassado, vamos dar aquele malote, para, para, para. Então, irmão, dá pra fazer pro senhor aí com descontinho, já que o senhor já... já foi atendido por nós aqui, né, com aquela Lamborghini Sua que você falou, né. É. Então, dá pra gente dar um descontinho e arredondar pra R$2,850. Que? Ah, pera aí, recano. Quando eu sou policial pra minha paisana, eu protejo o senhor aí, Ah, mas o senhor é tudo, pô. Eu protejo o senhor também. Ô, seu policial, você confirma que esse rapaz é policial aqui? O senhor consegue confirmar que ele é policial? Sim, eu confirmo, porque o presidente deu até uma carona pra ele. Ah, correto, correto. Muito obrigado. Então o policial também tem desconto e tal. Quer ver? Correto. Vamos arredondar aí, então, pra R$2,450. Conseguimos tirar R$400 aí, irmão. Beleza, é só o motor, tá? Exatamente, é só o motor. Aquele cara acabou de pagar dois pau, mano. Porque o dele era água, o seu tem motor amassado. A conta é R$2,017. Passa a conta aí, passa a conta aí. Tá mentira, não, mano. Tá. Vamos aqui, hein. Pronto. Vamos, vamos trabalhar aí. Fica com Deus aí, mecânico. Valeu, valeu. Qualquer coisa aí, mano, se quebrar... É o lugar que eu falo que eu queimou, mano. Você tem três meses aí de... De garantia que eu vou chegar aqui e mexer no seu carro de novo, correto? Eu vou lembrar, hein. Vou lembrar. É, só lembrar que você tem garantia que eu vou voltar e mexer no seu carro. Valeu, valeu. Tem esse aqui na sua mente, tá ligado? Que é no... Não dá agora aí. Eu tô mecânico aí, mecânico. Dá um jeito aí pro cara aí. Aqui, ó. O que que é? Já consertou aí, já, mecânico? Já consertaram aí o carro de um senhor? Já. Ah, correto. Bom trabalho. Deixa eu consertar o carro só. Cara, não sei. Porra, velho. Que monte de coisa doida, velho. Esse batendo. Valeu aí, valeu. O cara vai consertar, cara. Bom trabalho aí. Tá bom aqui. O cara é mecânico aí. Já vai olhar pro senhor aí. Cara, não sei mesmo. Vambora. Conseguimos, hein. Pegamos o último aqui. Conseguimos tirar uma grana boa. Cara, é carro... Cara, é três carros do exército, velho. Eita, porra. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho